Tava queimando no meu carro Vejo a corrida, correndo a lação Deixo voando as cadarias do vetrô Cena de cinema Lá embaixo não tem estrelas É a maior ficção Fico alucinado Eu nunca fico do nada Vem me supor noxar Lá embaixo não tem estrelas É a maior ficção Fico alucinado Eu nunca fico do nada Vem me supor noxar Tava queimando na estrada Ao sol no meio-dia E de repente o rádio tocou Cena de cinema De meu amor De uma lambreta Na sua capoteza Passou por mim A menos de cem Passou por mim A menos de cem Passou por mim A menos de cem E saiu de cena Tava queimando na estrada A menos de cem De uma Passou por mim A menos de cem A menos de cem Passou por mim Obrigado.